A crise dos direitos humanos em 2021, no Brasil, ganhou destaque no relatório da Anistia Internacional. Entre os pontos, o aumento da miséria, a morte de ambientalistas, o descaso com os indígenas e o negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. Um ano de esperança que virou um pesadelo. É assim que a Anistia Internacional resume 2021 no mundo. Voz importante em defesa dos direitos humanos, a entidade lembrou que as vacinas contra a covid-19 chegaram, mas não para todos. Que ao invés do diálogo para superar desafios, os estados optaram pela repressão. E que milhões tiveram que deixar seus países em busca de uma vida melhor. O Brasil é citado na análise global pelos assassinatos de ativistas ambientais. Um crime que continua sem tréguas, diz a Anistia. Mas este não foi o único problema do país. As dificuldades econômicas foram severas, segundo a entidade. 56% dos brasileiros enfrentaram insegurança alimentar. E mais de 23 mil famílias perderam suas casas durante a pandemia. A atuação do governo federal no combate à covid-19 ganhou destaque no relatório. A Anistia Internacional lembra que o presidente Jair Bolsonaro respondeu à pandemia com um misto de negação, negligência, oportunismo e desprezo pelos direitos humanos. A gente tem um presidente que bloqueou, por exemplo, a Anistia Internacional nas suas redes sociais. Onde ele estabelece as pontes, é pelas redes sociais que ele fala. Muito do que a gente está vivendo é fruto das decisões defastas que as autoridades governamentais têm tomado. E é por isso que é preciso que a gente se mobilize. Os grupos que sofrem discriminação histórica foram afetados de modo desproporcional pela pandemia, de acordo com a Anistia. É o caso dos indígenas, que sofreram também com a invasão de suas terras, o desmatamento e a mineração ilegal. O documento destaca ainda os ataques à imprensa, aos críticos do governo e ao judiciário, o uso excessivo da força pela polícia, a morte de defensores dos direitos humanos e a violência contra a comunidade LGBTQIA+. O relatório foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e as comissões da Câmara e do Senado. A principal consequência que a gente espera que aconteça é que pare. É que as autoridades parem de violar os direitos humanos, que as autoridades se coloquem ao lado da sua população, porque o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Em nota, a Comissão dos Direitos Humanos do Senado disse que o relatório é mais uma comprovação dos inúmeros retrocessos, desmontes e crimes cometidos por Bolsonaro. Já a Comissão da Câmara afirmou que o Brasil tem visto nos últimos anos uma série de ataques aos direitos humanos, boa parte deles amparados e negligenciados pelo governo federal. Nós tentamos contato com a PGR e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas não tivemos retorno.